Música Glitches e erros dentro de um jogo não são nenhuma novidade no mundo dos jogos, já que os games sempre tiveram defeitos que podiam ser explorados por jogadores curiosos e insistentes. Contudo, quebrar a linha de eventos dentro de um jogo para fazer algo não pensado pelos desenvolvedores, seja de propósito ou não, pode trazer sérias consequências, que incluem impedir você de continuar jogando o game. Um exemplo disso era um glitch que existe nas primeiras versões do jogo Bioshock, fazendo ser possível ficar preso em um nível para sempre. Você precisa ter um tônico físico chamado Scrounger, equipado no seu personagem. Após isso, você vai chegar em Arcadia, um local onde é produzido todo o suprimento de oxigênio, através de um grande número de plantas que são cultivadas no local, o que faz dessa localização muito importante para a sobrevivência de todos os habitantes de Rapture. Se você levar em consideração que você está em uma cidade que fica no fundo do mar. Uma hora, todas as plantas serão envenenadas. Correndo o risco de morrer de falta de ar, junto com o resto da cidade, o protagonista vai ter que encontrar uma forma de salvar as plantas. Com a ajuda de uma cientista, você descobre que é necessário preparar uma mistura para curar as árvores. Para esta mistura, você precisa de um papel contendo as informações da receita. Porém, havia um glitch que fazia com que caso você estivesse com o tônico físico Scrounger, equipado, houvesse uma chance da fórmula simplesmente não aparecer no cofre quando você o abrisse. Possivelmente, a razão disso vem do fato de Scrounger ser um tônico especial, já que ele permite que você resete o inventário de qualquer container, permitindo que você colete mais itens de inimigos e armários. De alguma forma, isso fazia com que o inventário do cofre fosse limpo antes mesmo de você abri-lo. E como você não tinha acesso à receita, você nunca iria poder prosseguir sua missão, ficando preso em Arcádia para sempre. Felizmente, isso foi corrigido com uma atualização do jogo. Então, caso você jogue uma versão digital do jogo Bioshock, dificilmente vai se deparar com este glitch. Porém, caso você tenha uma versão física antiga do jogo, traz este erro. Algo que você já deve saber é que nem sempre um computador vai poder rodar todos os jogos que existem, principalmente se o PC for antigo e o jogo for um lançamento recente de grandes produtoras, que geralmente são títulos que exigem mais processamento. Entretanto, você sabia que o oposto também acontece? Existem jogos antigos que não podem ser jogados em computadores novos, exatamente porque eles possuem mais processamento. O motivo é uma prática que era comum nos primeiros jogos, que é evitada pelos desenvolvedores hoje em dia. Em várias situações, um jogo vai precisar usar uma medida de tempo, animações, movimentos de personagens, contagens regressivas, tudo isso são exemplos de elementos que precisam de tempo como referência. E em alguns jogos, os desenvolvedores programaram o tempo baseando-se nas atualizações de frames do jogo. Por exemplo, se o computador processou 60 frames, então se passou um segundo. O problema é que é possível que a taxa de frames não seja exata, principalmente se você comparar dois sistemas diferentes processando o mesmo jogo. Para ficar mais claro o que estou tentando dizer, veja o exemplo do jogo Blade Runner, lançado para os PCs em 1997. Existe um trecho no jogo, onde você deve correr contra o tempo, para executar uma série de ações antes que a contagem regressiva de uma bomba termine. O timer dessa bomba usa como base o processamento de frames do seu computador. Em computadores antigos, este jogo pode ser jogado normalmente, porém, se você jogar esta parte específica em um computador novo, A bomba vai explodir antes mesmo que você faça qualquer coisa, porque o processamento do seu computador vai fazer com que este jogo rode a uma taxa de quadros bem alta, acelerando o relógio da bomba. Vários jogos antigos possuem este problema. Por exemplo, o jogo Quest for Glory 4 possui uma área que trava, gerando o erro 52. Em Equat Quest 2, durante o gameplay, vai travar gerando um erro. Em Warlords Battle Cry, o jogo vai parar de funcionar na tela de criação de personagens, enquanto você estiver nomeando seu herói, caso você jogue o mesmo em computadores recentes. É impossível terminar a terceira missão do jogo, Viet Cong, em PCs novos. E até o jogo Green Fandango teve problemas envolvendo incompatibilidade com PCs modernos. O jogo teve que receber um pacote de correção para corrigir um erro. Havia um puzzle envolvendo um elevador que não podia ser completado em computadores novos, porque o processamento dos mesmos fazia com que o elevador se movesse rápido demais, tornando o jogo impossível de ser jogado. Na DLC de Fallout New Vegas, chamada Old World Blues, você controla um entregador do deserto de Mojave, cujo cérebro foi roubado por cientistas robóticos malucos. Incrivelmente, você vai continuar controlando seu protagonista, mesmo sem cérebro. Inclusive, recuperar sua mente é um dos grandes temas da história da DLC. Quando você finalmente encontrar seu cérebro, ele vai estar mergulhado em um grande tubo de vidro e vai possuir uma própria personalidade além da sua. Você vai poder conversar com seu cérebro e vai descobrir que ele é um cara muito chato. Entretanto, os desenvolvedores cometeram um erro, que causa um glitch que vai obrigar você a reiniciar o jogo e pode ser facilmente ativado por qualquer jogador nessa parte. Quando você estiver tentando convencer seu cérebro a voltar para seu crânio, porque assim você vai ter que fazer isso, Eu mais certamente não sou. Eu sou a sede de toda razão e lógica em nosso pequeno partnership. Todas as sentimentos que motivam você, que sensibilidade de verdadeiramente, que pressão que você recebe quando você ajuda alguém, você sabe onde eles vêm? Glans. Eles vêm de glans. Free da tyranny do seu ape-like e primitivo endocrite sistema, Você vai ter várias opções de respostas. Uma delas é dizer que você resolveu que desistiu de recuperar seu cérebro. Caso você escolha esta opção, o jogo vai iniciar um loop em que o cérebro do entregador então lembrará das coisas que você fez no passado e irá passar a dizer duas frases infinitamente. Well, certainly there might be some things I miss about being ambulatory. We have seen some incredible sights, haven't we? Jason Bright and his followers launching into the vast unknown. Helios 1 coming back online. Jason Bright and his followers launching into the vast unknown. Helios 1 coming back online. Jason Bright and his followers launching into the vast unknown. E como você não pode sair do diálogo, você ficará por toda a eternidade nesta cena e é a hora de voltar em um save. O jogo GTA 3 possui um erro que apareceu em várias versões diferentes do jogo, conhecido como Glitch dos Purple Nine. Purple Nine é o nome dado a uma gangue inimiga que existe no jogo que tem grande participação em certas missões. No game, para ativar este glitch, tudo o que você deve fazer é jogar o jogo, até conseguir completar todas as missões dadas por D.I.s que envolvem combater a gangue rival que usa a camisa roxa. Através dessas missões, você vai reduzir o número de integrantes, membros da gangue, até eles serem completamente extintos do jogo. A partir deste momento, caso você crie um save completamente novo, descobrirá que mesmo você jogando novamente do início, a gangue dos Purple Nine ainda vai estar extinta, desde o início da história. Estranhamente, o game não irá trazer eles de volta, reiniciando a situação deles como os outros elementos do jogo. Isso vai tornar impossível completar o jogo 100%, porque você não vai poder fazer as missões de D.I.s, já que os Nine não existem mais. E não importa quantos saves novos você fizer, nenhum deles vai trazer a gangue inimiga de volta. Os jogos da série Portal são games que você deve resolver, puzzles para seguir em frente. Estes enigmas, várias vezes, possuem brechas para o jogador fazer algo que vai impedi-lo de finalizar o desafio. Uma forma de fazer isso, por exemplo, é pegar um cubo que deveria ser colocado em um botão e posicioná-lo em um lugar que você não pode alcançar. Felizmente, os desenvolvedores foram inteligentes e deduziram que um grupo seleto de jogadores iria fazer isso. Desta forma, o jogo possui maneiras de salvar o jogador caso ele fique preso em um puzzle, através da personagem Gleidos, que observa o jogador e sempre vai ajudá-lo a prosseguir nestas situações. Porém, existe uma situação que os desenvolvedores não pensaram que poderia acontecer e faz com que o jogador possa ficar preso logo no primeiro puzzle do jogo. Se você já jogou o jogo, sem dúvida se lembra desta sala e deve estar pensando como é possível você quebrar um puzzle tão simples. Para resolvê-lo, você deve passar por uma porta que é aberta quando um botão é esmagado. Então, deve-se colocar um cubo no botão para manter a porta para você passar. Bom, se você voltar alguns passos para a sua cela, vai encontrar vários objetos carregáveis, entre eles um rádio. Logo após você acordar, pegue ele e o leve para o puzzle. Coloque o próximo à porta, então, coloque o cubo em cima do rádio de forma que ele fique deslizando e encostando para a saída. O truque consiste em você abrir a porta de forma que o cubo caia para fora da sala. Isso não é tão fácil quanto parece. Mas se você conseguir, ficará para sempre preso nessa câmera. Glados não foi programada para este tipo de situação. E como você não pode ter acesso ao cubo, porque ele está fora da câmera de teste, você nunca mais vai sair daí. O engraçado é que essa falta de atenção dos desenvolvedores ficou tão famosa entre os jogadores que ganhou até uma citação no jogo Stanley Parable. Oi pessoal, quero avisar a vocês da fanpage do canal Quasar Jogos no Facebook. Lá sempre postamos novidades sobre games e posts engraçados. Sigam o canal Quasar Jogos no Facebook. Vocês vão gostar. E não esqueçam de deixar seus comentários e darem seus likes, pois isso me ajuda bastante. E meu nome é Sa, e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo este vídeo. Abraço! Tchau! Tchau! Tchau!